Olá, te convido a fazer um passeio comigo pelas principais cidades históricas e turísticas de Minas Gerais. Vou te contar agora tudo o que você precisa saber sobre elas e como se preparar para a sua próxima viagem. Embarca comigo nessa jornada. Nossa primeira parada, São João del Rei e Tira Dentes. São João del Rei está localizada a quase 190 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte e possui cerca de 90 mil habitantes. De carro leva aproximadamente 3 horas para chegarmos ao nosso destino, mas que vale cada minuto somente por essa paisagem belíssima. Inclusive, essa rota é conhecida como Estrada Real e há várias placas no meio do caminho indicando isso. Ela era chamada assim porque é onde passava o ouro retirado das minas. Essa estrada começa lá em Ouro Preto e desboca em Paraty, no Rio de Janeiro. São João del Rei é uma das principais cidades turísticas do interior de Minas, por conta de ter sido um grande palco para acontecimentos do ciclo do ouro durante o século XVIII. São João del Rei é conhecida por ser a terra onde os sinos falam. Isso porque os sinos tocam dia e noite pelas igrejas, não informando somente as horas, mas também fazendo uma comunicação que informa aos moradores eventos específicos, chamadas para missas, enterros, comemorações, isso desde o século XVIII. E percebi isso logo de cara, sendo muito emocionante ouvir o badalá desses sinos que se comunicam entre si. Uma das grandes características dessas cidades mineiras é a grandiosidade de suas igrejas, que impressionam pela sua beleza. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma das mais belas que eu conheci durante a viagem. E ela impressiona pela riqueza de detalhes em sua volta e também pela sua grandiosidade. Foi a mais diferente que eu vi em relação às outras e logo de cara, quando eu entrei durante a missa, me causou uma grande emoção ao chegar lá. Caminhando mais um pouco, você encontrará a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, que possui um dos interiores mais ornamentados entre as igrejas de São João del Rei. E também uma das mais bonitas de Minas, tendo o altar folheado em ouro e se encontra totalmente preservado. A gente se sente muito pequeno diante de tanta beleza. Outra curiosidade é que São João del Rei virou palco de romance vivido em meio a discussões sobre divisão de terra, da novela Voltei Pra Você, de Benedito Rui Barbosa, de 1983. A novela foi quase que inteiramente gravada em São João del Rei. Para conhecer melhor os hábitos e costumes da cidade, o Benedito Rui Barbosa passou 10 dias por lá, descobrindo lugarejos curiosos, conversando com moradores e em busca de histórias e experiências pessoais que pudessem servir de inspiração para ele. A proposta era explorar a cidade e também divulgar o trabalho feito pela Fundação Roberto Marinho de restauração de obras e monumentos artísticos. Parada obrigatória para se fazer com certeza no Museu Ferroviário, que você vai sair um pouco do século XVIII, entrar no século XIX e conhecer um pouco do passado. E, obviamente, você também precisa fazer um passeio de Maria Fumaça, que levará até o nosso próximo destino, a cidade de Tiradentes. Inclusive, o trajeto de trem, começando pela estação de São João del Rei até Tiradentes, é um cenário batido para quando quer se retratar o passado em novelas de época. Tiradentes fica cerca de 30 minutos de São João del Rei, 45 minutos de trem, e é uma cidade bem menor com relação a São João del Rei, com aproximadamente 8 mil habitantes. Pequeno em território, mas com certeza grande em história. Antes, ela era chamada de São José del Rei. Teve o seu nome modificado para Tiradentes no início da República, em homenagem ao seu filho ilustre, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por todos nós, por ser um dos grandes nomes da luta pelo processo de independência do Brasil. A cidade tornou um dos centros históricos da arte barroca, mais bem preservados do Brasil, proclamada Patrimônio Histórico Nacional, e sendo uma cidade inteiramente projetada para turistas, com um significado, inclusive, muito além do histórico. Porque tem muita pousadinha, muita coisa bonitinha, sabe? Tudo o que você vê, assim, programado para isso, para você achar bela. Tiradentes também é conhecida por ser o lugar certo para locações de novelas de época. Tiveram cenas externas gravadas aqui, as novelas Essas Mulheres, Corações de Estudante, e as minhas séries Rio da Furacão e Memorial Maria Moura. Está vendo essas cenas aqui de Coração de Estudante? Eu passei por todas essas ruas que estão localizadas no Centro Histórico de Tiradentes. A cenógrafa Maia Martins e o produtor de arte Luiz Pereira, fizeram uma viagem de dois meses entre essas cidades históricas de Minas, pesquisando e levantando elementos e informações do cotidiano mineiro para construir a cidade cenográfica da novela. Porque, sim, tivemos cenas gravadas lá em Tiradentes, mas outras, né? A boa parte delas foi gravada na própria Globo. Mas Bach mesmo foi rever todos os lugares que eu tinha visto de pertinho na novela Força de um Desejo. Parecia que cada chão apresentado nas cenas externas da novela eu tinha conhecido. Bateu até aquela saudade boa. A novela também teve, né, gravações lá em Tiradentes, que só estando lá para entender como é que é ter essa sensação de voltar no tempo. E como essas cidades do interior de Minas apresentam, né, uma excelente preservação histórica, serve também para comprar o cenário desse tipo de produção. Já Ouro Preto, Nossa Próxima Parada, serviu de palco para recente Espelho da Vida. O centro histórico da cidade é também um centro de rosa branca, onde se passa a trama. Aliás, escolha perfeita para uma novela que retrata o encontro entre presente e passado. A cidade, né, ela está localizada bem mais próximo com relação aos nossos destinos anteriores, né, São João Del Rey e Tiradentes. Ela está a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte. Uma viagem que pode levar aproximadamente duas horas. Para quem faz buscas por conta própria na internet, sem auxílio de um guia ou alguém da região, pode até achar que vai encontrar uma cidade pequena, né, que um dia poderá conhecer tudo que tem por lá. Porém, não é bem assim, não. Ouro Preto traz um verdadeiro avalanche de paisagens belas e pontos turísticos que enchem os olhos, que deixam qualquer um sem saber bem o que conhecer e ver primeiro. Ouro Preto é realmente onde a história acontece todos os dias, pois essa cidade encravada em meio às montanhas mineiras parece ter ficado parada no tempo, mais especificamente no século XVIII, onde foi um dos principais palcos para o ciclo do ouro. A cidade que hoje possui aproximadamente 74 mil habitantes já foi considerada uma das maiores cidades do Brasil. Isso devido justamente à exploração do ouro, né, que fez florescer a vida urbana ainda nos tempos de colônia do nosso país, onde a maior parte da população na época vivia no campo, sendo também, né, a capital da província de Minas Gerais por muitos anos. Então, por isso, é bem normal a gente encontrar lá grandes casarões, belíssimas igrejas ornamentadas em ouro, que, infelizmente, tudo isso foi construído pelo trabalho escravo, mas que demonstram, né, a grande superioridade do lugar. Falando nisso, boa parte dessas igrejas, né, elas foram ornamentadas de maneira bastante expressiva, detalhista e, com certeza, bela. Por um dos grandes escultores e artistas brasileiros, o tão famoso Aleijadinho. Caminhar por Ouro Preto é como adentrar a biografia dele, pois tudo que na cidade guarda é como uma grande referência ao seu trabalho. Principalmente, né, já sabendo, né, que mesmo com tantas limitações físicas que ele tinha, ele conseguiu criar figuras tão belas, que a gente ver de perto parece que é muito real. Inclusive, né, eu aconselho você a visitar a igreja de São Francisco de Assis, né, para conhecer mais um pouco do trabalho dele e da obra que ele deixou. Também não tem como não associar a cidade de Ouro Preto à figura do Tiradentes, né, onde ele morou, né, e ganhou o seu apelido famoso. Segundo a história, né, ele foi forcado e esquartejado, não lá em Minas, tá, mas no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. E a cabeça dele foi levada justamente para onde seria hoje a praça que leva o nome dele em Ouro Preto. Isso, né, para que servisse de lição para qualquer outro que tentasse se rebelar contra a coroa portuguesa. Vale a pena, inclusive, visitar o monumento, né, que marca esse trágico fim dele. Mas também o Museu da Inconfidência, né, que fica em frente ao monumento. Lá você vai encontrar não só as obras de Aleijadinho, mas também as marcas da história de Tiradentes. Com certeza é um dos melhores pontos turísticos de Ouro Preto. Lá você vai conhecer muita coisa interessante. Outra parada obrigatória por lá é a Casa dos Contos, onde irá encontrar o Museu da Moeda, né, que traz toda a história do dinheiro no Brasil. Interessantíssimo, tá? Além de ver também exposições artísticas e também ter uma verdadeira viagem, né, ao modo de vida das pessoas no século XVIII. Isso irá proporcionar um vislumbre e provocar uma série de emoções, inclusive, né, principalmente quando você der de cara com a senzala. Porque com certeza você vai sentir, né, como era indignante e dura a vida de um escravo na época. Agora, aqui vai umas dicas pra você que deseja visitar Ouro Preto. Antes de chegar lá, não economizem em pesquisa. Selecione antes, né, o que você deseja ver prioritariamente. E faça uma busca, né, pelo trajeto onde irá encontrá-los, né. Pesquise aí onde cada um deles está localizado pra você se locomover direitinho. É muito fácil você se perder em Ouro Preto e se distrair também diante de tantas coisas para se ver. E não necessariamente, né, esses pontos turísticos, eles são tão próximos uns dos outros. Então é melhor que você reserve um dia inteiro, o máximo de tempo que você puder para conhecer a cidade. Com certeza você não vai se arrepender, não irá sair entediado e também não faltarão coisas interessantes pra você ver. O ideal seria se hospedar lá e passar no mínimo dois dias, né, um final de semana. Mas, se o tempo é curto, saia de Belo Horizonte e volte no fim do dia. Pra chegar lá é bem mais tranquilo do que foi pra São João del Rey, tá? Há passagens na aviação Pássaro Verde, né, todos os dias e praticamente todos os horários saem ônibus lá de Belo Horizonte. Então dá pra você se planejar bem. Outra dica importante é ir de tênis. Parece bobagem, mas é extremamente ideal estar bem preparado para subir as imensas ladeiras e enfrentar um calçamento muito escorregadio. Então prepare-se pra andar e muito! Aqui, gente, o chão, ele é todo de pedra. Lá em Tiradentes também era. Em São João del Rey também no centro histórico era. Mas esse daqui parece que é mais liso do que os outros dois. É chamado de pedra d'água, né, Ismael? Essa aqui? Hã. Pedra d'água. Escorrega muito. Por isso que a gente tá aqui, ó. Entende? E também... E também é bom pra exercitar um pouco o físico, né? Exatamente. Porque tem muitas ladeiras, aí a gente pode trabalhar as pernas, a respiração. Mas, se puder e tiver a sorte, prefira fazer um tour de jardineira. Pois assim você compreenderá bem, né, que ponto turístico é aquele que você tá visitando. Porque sim, né, falta muita informação lá, principalmente dentro das igrejas. A gente conhece muita coisa, mas acaba a gente não sabendo bem qual igreja nós estamos visitando, onde ficam os pontos turísticos, o significado daquilo, né? E ter um guia ali te ajudando vai ser muito melhor, porque você vai sair com o conhecimento completo. Vai fazer um tour aí mais rápido, sem sofrer tanto. E um passeio onde você vai conhecer boa parte desses pontos turísticos interessantes de ouro preto. Como São João del Rey é um tanto distante de Belo Horizonte, eu aconselho a você a sair da capital bem cedo. Isso porque, né, você vai ter mais tempo para fazer um tour mais completo pelas duas cidades. Quem está de carro próprio ou alugado, obviamente, vai ter mais vantagem, né? Por conta da facilidade do transporte e também pela poupança de tempo na viagem. Porém, para quem não possui esse meio, poderá também chegar à cidade através do ônibus, né? Pela aviação Sandra. Porém, o traslado vai se tornar bem cansativo e também não muito barato. Há também a opção de caronas, né? No aplicativo BlaBlaCar. E também pelo Uber, que dividido aí entre os companheiros de viagem, que irão pegar também o transporte, torna-se, né, um pouquinho mais caro do que a passagem do ônibus, porém, sendo mais confortável e rápido. Agora, uma coisa chata, né, que se você preferir se hospedar em uma dessas cidades e se você não tiver carro à sua disposição, não poderá facilmente conhecer outras cidades, né? Porque não há linhas de ônibus que as ligam. Então, o mais recomendado mesmo é fazer um bate-volta. Mas antes, é claro, pesquise bastante quais os pontos turísticos que mais lhe interessa. Monte o seu roteiro, faça um planejamento de rotas para não haver imprevistos ao chegar lá. E correr o risco de perder muito tempo ou perder algum ponto turístico interessante por falta de tempo, né? Então, reserve, né, uma manhã para conhecer o Centro Histórico de São João del Rey e a tarde para conhecer Tiradentes, que no passeio de charrete irá poupar bem mais o seu tempo de caminhada e aumentará as suas chances de conhecer o maior número de coisas. Gostou desse vídeo? Já sabe, né? Dá o seu like, deixa o seu apoio, se inscreve no canal, né? Também ativa as notificações para continuar recebendo aí avisos e chamadas de novos vídeos. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu comentário que eu tô curiosa para ler, ok? E espero que tenha gostado. Grande beijo, até a próxima, tchau!